Obrigado, bom dia a todos. Eu sou Pedro, trabalho na Petrobras, trabalho nos sistemas de superfície e cuido da automação industrial para a área de EIP na Petrobras. O que eu vou apresentar aqui hoje é uma visão geral das arquiteturas de automação industrial. Aliás, acho que é a única palestra de automação industrial que tem hoje aqui. Espero que no evento do ano que vem nós tenhamos mais palestras sobre esse e outro fórum da indústria de óleo e gás. É uma arquitetura comparada. O que a gente tem hoje na arquitetura de automação da Petrobras? E qual é a proposta que o Open Process Automation Forum está fazendo, do Open Group, para uma arquitetura disruptiva de automação que vai ser adotada aí no mundo todo a partir do final de 2020. Antes, eu vi algumas pessoas tirando foto de apresentação. O último slide é o local na internet onde essa apresentação está disponível. não está em PDF, está no formato original, vocês podem ver, tem QR Code, quem tiver Apple pode tirar foto, não tem problema. Só que se vocês quiserem tirar foto, não tem problema nenhum, mas não precisa. Está bem? A automação industrial, uma planta industrial, é um corpo orgânico. Ele é uma cidade, ele é um país, ele é algo fechado em si. Existem, na planta industrial, todas as áreas da engenharia, todas as áreas do conhecimento da engenharia, essas áreas se conversam. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação dos sistemas do corpo humano com a planta industrial, eu diria, por exemplo, que o sistema ósseo, ele corresponde às estruturas, estrutura metálica, concreto, a engenharia civil. Eu posso fazer, por exemplo, o sangue, o sistema sanguíneo, ele corresponde à engenharia química, engenharia de processos e tubulação, por exemplo. E, nessa comparação, a gente pode dizer que a automação industrial é o sistema nervoso da planta industrial. O sistema nervoso, ele pesa pouco, ele tem um funcionamento relativamente simples, mas o seu conjunto interage, controla todos os outros sistemas. Então, se você pensa no custo da automação industrial numa planta de AIP, esse custo roda em torno de 2% do custo de um FPSO, de uma semisubmersível. 2%. Mas, se a automação industrial não funcionar, a planta de produção pode parar, e aí é fácil fazer a conta, não é? Uma planta de produção de petróleo produz 150 mil barris de petróleo por dia, e o barril está a 80 dólares. Imagina o custo que é você ter um sistema de automação que derrube a sua planta industrial. Um dia de produção paga o valor todo da automação da planta. Ou seja, por isso a gente precisa pensar numa planta industrial em reduzir o downtime. A gente precisa pensar em continuidade operacional. Uma planta industrial hoje é projetada para funcionar 30 anos, 35 talvez. E a gente precisa ter soluções que garantam que ao longo desses 30 anos, a gente consiga ter continuidade operacional. Então, eu vou começar falando do contexto. Vou ver se esse passador de slide aqui... Contexto. A automação industrial hoje, na indústria de óleo e gás, eu sempre trouxe uma frase aqui provocadora, né? Se o conteúdo é rei, o contexto é Deus. Em inglês a frase fica mais bonita. Eu vou falar um pouquinho do cenário atual e depois dos desafios que a gente tem para essa indústria. Então, começando aqui no nosso cenário, a gente tem hoje um cenário em geral, né? Que cerca a automação industrial e perpassa por TIC e outros. Processamento computacional hoje não é mais um problema. Hoje é uma commodity. Você paga por processamento computacional o quanto você precisar e pronto. E se você precisar demais, você paga um pouco mais. Hoje o processamento na nuvem, ele é virtualmente ilimitado. Hoje o processamento computacional não é um problema. Já foi problema, não é mais. As plantas industriais estão com um aumento significativo do grau de automação. Esse grau de automação também permite uma operação e gerenciamento remoto dessas plantas. Algumas vezes só monitoramento, outras vezes o próprio controle remoto. Então, a gente caminha para plantas industriais cada vez menos habitadas por seres humanos e cada vez mais automatizadas e com acesso e controle remoto. A nossa indústria 4.0 tem feito uma coisa muito interessante que é chamada convergência IT-OT. Information Technology and Operation Technology. Ou aqui no Brasil a gente chama de tecnologia da informação e tecnologia da automação. Então, hoje a gente olha uma arquitetura, como a gente vai olhar, de uma planta industrial e a gente não consegue saber bem o limite da TI e o limite da automação. Isso sempre foi uma guerra. E a automação dizia, não vou deixar a TI meter a mão na minha planta, porque senão minha planta vai explodir. E a TI dizia assim, olha, se você não deixar eu fazer o mínimo, eu não tenho como garantir, por exemplo, a segurança da tua planta. Para vocês terem uma ideia, o tipo de coisa que a gente enfrenta em automação industrial hoje. Alguns sistemas supervisórios rodam sobre plataforma Windows. Outros rodam sobre Linux, mas alguns rodam sobre Windows. E eu não posso aplicar alguns patches de segurança do Windows, porque senão o sistema supervisório não funciona mais. Então, eu tenho que ter um Windows inseguro durante determinado tempo, até aquele patch de segurança ser homologado pelo fabricante do sistema supervisório e algumas vezes ele nunca é homologado. Esse tipo de problema é um problema de TI ou é um problema de automação? Essa convergência tem facilitado bastante o nosso diálogo com a TIC. A informação, ela está cada vez mais em tempo real para a tomada de decisão. E olha aqui que eu usei a palavra informação. Informação não é dado. Dado é uma coisa, informação é outra coisa. Informação é algo útil que você extrai a partir do conjunto de dados. Integração da cadeia produtiva e logística com informações da planta. Então, a gente está falando aqui de arquitetura corporativa, nós estamos falando de visão holística, estamos falando de enxergar o negócio. E a planta industrial é uma parte desse negócio, que ela tem que funcionar integrada com outras áreas. Vocês têm uma noção, por exemplo, que as nossas plataformas do pré-sal, elas têm um problema logístico gigantesco. Logístico de pessoas, logístico de comunicação, a gente não tem malha de fibra ótica ainda instalada, a gente tem problemas logísticos de transporte de mercadorias, a gente tem problemas logísticos de transporte de gás. Por quê? É uma área completamente nova que está sendo desenvolvida aos poucos. Isso precisa estar integrado ao modelo de negócio. Eu não posso deixar de produzir, por exemplo, porque faltou helicóptero para eu levar as pessoas que têm que ir a bordo. Porque faltou rebocador para eu poder fazer o transporte de uma carga. Então, a visão integrada está cada vez mais presente. O mercado de automação, hoje, ele usa soluções diferentes e normalmente incompatíveis. Eu costumo comparar o mercado de automação, hoje, com o que a gente viveu em TI, há uns 20 anos atrás. Você ligava para uma empresa de fabricante lá de software e ela dizia assim, você falava assim, ah, olha, seu software está fora do padrão. Aí ele respondia para você, nós somos o padrão. Porque não existia padrão. Hoje, o mercado de automação trabalha muito com soluções proprietárias, embora algumas grandes iniciativas tenham sido feitas para quebrar isso. Mas vocês vão ver que a maior iniciativa é essa que está sendo tomada pelo Open Group. O desenvolvimento da indústria 4.0, todo mundo gosta de falar de indústria 4.0, talvez tanto quanto... Cadê o Atila? Talvez tanto quanto gostam de falar de arquiteto. Tudo é indústria 4.0. Então, eu vou comprar um carro 4.0, vou ficar em um hotel 4.0. Mas a indústria 4.0 é uma junção de algumas tecnologias importantes que podem ser aplicadas a qualquer conjunto de dados, em especial a automação industrial. Big Data, Data Analytics, Inteligência Artificial, Segurança Cibernética é muito importante para a gente, Cyber Security, sistemas bioinspirados, redes neurais artificiais, métodos de otimização avançados, algoritmos e computação genética. Isso tudo está dentro da indústria 4.0. Isso é chamado de sistemas cyberfísicos, ou Digital Twins. É aquele gêmeo digital da sua planta industrial. Então, você pode ter a tua planta toda digitalizada e toda integrada no teu projeto, como se fosse um gêmeo da tua planta. Você pode andar dentro da planta, realidade virtual e tal. Então, esse é o cenário de hoje. E esse cenário traz que desafios para a gente? Diminuir custo de downtime. É a segunda vez que eu vejo o silo aqui, acho que a apresentação da Louise, ela falou de silos. É muito importante a gente botar isso na cabeça. A gente está acostumado a trabalhar com silos, seja em unidades organizacionais, seja na mesma unidade organizacional, seja em empresas. A tendência é quebrar os silos. Integrar os silos para permitir troca de dados. Eu, no último slide, vou falar do OZUF, que é um novo fórum do Open Group, que abriu agora em Houston. A gente estava lá em Houston, foi a reunião inaugural, que faz exatamente isso para a parte de subsurface. Aumentar a velocidade e a acuraça de diagnósticos e soluções. Você precisa de um diagnóstico rápido e uma solução precisa. Se eu tive um problema na minha planta industrial, eu preciso saber quem foi que causou o problema, porque senão a minha plataforma pode afundar. As coisas na indústria de petróleo explodem. Certo? Isso. Explodem. Porque a gente lida com hidrocarboneto. Se a gente tiver atmosfera explosiva junto com geração de fagulha, explode. De verdade. As coisas afundam. Se elas boiam, se afundam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de planta industrial. Gente, há uma indústria, se você pega uma indústria de petróleo, quer eliminar todo o risco dela, pode. Tem que fechar a indústria. Não tem risco nenhum. É fechado. Mas, enquanto aberta, ela tem os riscos inerentes ao negócio. Soluções. Essa aqui é a parte mais importante. Isso é o item mais importante. Criar soluções perenes para as plantas, diminuindo o impacto da obsolescência. Essa palavra, se você falar para qualquer pessoa que trabalha com automação industrial, arrepia até o cabelo da unha do pé. Obsolescência. Por quê? Porque hoje, isso aí é de um artigo da automation.com, os servidores têm obsolescência entre 5 e 10 anos, PLCs, que são os controladores lógico-programáveis que a gente usa, e redes de 10 a 15 anos, instrumentos e cabeamentos de 15 a 30 anos. Legal, né? Para TI, isso aqui é uma eternidade. para automação, não. As nossas plantas duram de 30 a 35 anos. A gente não pode se dar o luxo de parar uma planta industrial porque o fabricante disse que aquele PLC entrou em obsolescência. Eu preciso trocar toda a base instalada dele. Parece absurdo para vocês? A gente faz isso toda hora. Certo? Pode fazer a conta, tá? 150 mil barris por dia vezes 80 dólares o barril. Fora o gás. Tá? Pode fazer a conta. A gente não quer mais obsolescência. A gente não quer mais downtime. A gente não quer mais a automação ser responsável pela parada de produção. Tá bom? Manter continuidade operacional com segurança. Outra palavra importante para a gente permitir escalabilidade. Escalável é alguma coisa que se vale para 2, vale para 10, vale para 100. Então, se eu quiser crescer a minha planta industrial, o meu sistema de automação tem que ser capaz de prover escalabilidade. Isso nem sempre é verdade hoje. Tem algumas soluções, por exemplo, que limitam, por uma limitação qualquer, limitam o número de pontos de I.O. Ou seja, o número de instrumentos físicos no campo. Porque aí eu tenho que botar outro servidor e tem que criar um domínio de Windows, e aí eu tenho que fazer redundância dupla, a redundância de cá, a redundância de cá. como é que eles se conversam entre eles, e você cria um problema. É um sistema não escalável. E se eu quiser aumentar a minha planta, colocar mais uma unidade lá em cima, fazer um puxadinho na minha plataforma para fazer um negócio que eu não tinha pensado no projeto. É preciso ter escalabilidade. Permitir a visão sistêmica centralizada e padronizada. Hoje eu tenho em uma planta uns 40 sistemas diferentes de automação, considerando cada pacote que eu tenho dentro da planta. Uns sistemas diferentes, fabricantes diferentes e tal. Eu não quero isso. Eu quero uma visão sistêmica da minha planta que possa chegar até o nível do instrumento para todos os pacotes. Então, vamos falar das arquiteturas comparadas. Os projetos Petrobras Upstream e o Open Process Automation Standard, o OPA-S. Ou algumas pessoas chamam de OPA-S. Nada no planeta cresce exceto pela convergência. E é isso que a gente está buscando. Vou falar um pouquinho da arquitetura Petrobras. Peguei uma arquitetura típica aqui. Felizmente, eu vou dar zoom nisso aqui, não vai ficar assim. Porque eu só deixaria assim se fosse... Qual é o nosso laser aqui? É o primeiro? Ótimo, obrigado. Como é que é a nossa arquitetura hoje? Ela é baseada em PLCs. PLCs são esses computadores aqui. Processadores lógicos. E servidores de dados, que são aqui em cima. Os controladores lógicos programáveis e os servidores de dados. A gente tem três níveis hierárquicos numa planta industrial. O nível de supervisão, que fica aqui em cima. Ele pega os servidores e as unidades de operação, chamadas HMIs, interface humano-máquina. A gente tem um nível de controle, que é o que interliga os PLCs entre si. Então, os que fecham malhas de controle. Toda vez que eu tenho necessidade de fechar uma malha de controle, por exemplo, uma situação de processo, uma situação química que precisa desligar uma carga elétrica, ele está em outro PLC, eu preciso ter uma rede de comunicação determinística e de alta velocidade para que essa malha de controle seja fechada. Quem estudou controle de processos, engenheiros eletrônicos, engenheiros de controle automação, sabem que, se eu tiver uma malha de controle com tempo morto não conhecido, eu posso jogar os meus polos para o semiplano errado e eu instabilizo a minha malha de controle. É como você dirigir um carro em que o seu cérebro só processasse a imagem cinco segundos depois de você ver. Quando você enxergar o poste, você já morreu. Isso é um tempo morto que instabiliza a malha de controle. A mesma coisa acontece na automação industrial. você precisa ter previsibilidade da resposta. Essa rede tem que ser muito mais determinística do que rápida. A TIC fala assim, vou botar uma rede de 100 gigabits por segundo para você. Não quero. Não quero. Vou botar uma de 1 terabit por segundo. Não quero. Eu quero uma de 10 megabits por segundo determinística. nem que eu saiba que vai demorar 10 segundos para a minha informação chegar, mas eu tenho absoluta certeza que ela vai chegar em 10 segundos. Porque a de 1 terabit por segundo, a chance dela não chegar em 10 segundos é 1 sobre o número lá de... a chance de chegar na mega-sena. Não importa. Quase não é. E a gente não pode correr o risco de quase em automação. Essa é a rede de controle. E o nível de campo, que fica daqui para baixo, que liga os instrumentos de campo. Basicamente, são sensores, elementos sensores, sensor de pressão, temperatura, vazão, nível, e atuadores, que são as válvulas, controles de velocidade, todos esses sistemas que estão lá no campo. Então, tem os sensores, o processamento e os atuadores. Isso fecha uma malha de controle. Esse é o nível de campo. Hoje, a gente tem numa planta aproximadamente 12 mil pontos físicos de I.O. 12 mil instrumentos físicos instalados no campo. Diferentes fabricantes, isso aqui é o problema, diferentes interfaces, diferentes protocolos. Então, o fabricante tem lá um produto excelente, os produtos são bons mesmo, um produto excelente que faz um negócio que ninguém faz. Não quero. não quero. Eu quero um que faz o que todo mundo faz e que eu possa trocar pelo do outro se você falir. Camada de intertravamento de segurança está segregada e fiada. Então, vamos começar aqui. Essa aqui é a camada de campo, esses aqui são os PLCs ou as remotas de PLC que ficam instaladas lá no campo. São os cartõezinhos que você coloca lá para poder os fios dos instrumentos chegarem até ele. Isso pode ser instrumento a instrumento ou pode ser uma rede. O Open Group não entra nesse ponto aqui. Isso não é escopo do Open Process Automation Forum. A gente tem o nível de remotas, ainda é o nível de controle aqui. Essa interligação entre os PLCs são redes de controle, aquela que eu disse que tem que ser determinística. Eu tenho, isso aqui é um problema, são as unidades de pacote. O que é unidade de pacote? Unidade de pacote é você compra uma turbina, por exemplo, e ela vem com o seu próprio sistema supervisório, porque se você trocar aquilo, o fabricante tira a garantia de você. Ela vem com o seu próprio sistema de combate a incêndio, ela vem com o seu próprio tudo, é um pacote. Você compra com um pacote. Ainda dá para fazer mais uma palestra, 10 minutos que eu tenho ainda. É isso mesmo? Muito tempo. A rede de pacote é uma rede que tem de tudo, exatamente por isso. É a rede mais problemática da plataforma, porque o resto a gente controla, a rede de pacote não. Aí o cidadão compra lá um pacote que tem um PLC dentro do pacote, que é um PLC que ninguém nunca ouviu falar, e que tem um erro de programação que fica dando flood na rede. Ele não tem controle. isso geralmente é problema. Então, o nível de despadronização dentro da unidade é quase que culpa integral das unidades pacote. Aqui em cima a gente tem o nível de aquisição, o nível que já faz parte da supervisão. Esses dados aqui são coletados do campo pelos PLCs. o PLC processa aquilo, roda as malhas de controle e serve esses dados para os servidores em tempo real. Esses servidores em tempo real consolidam esses dados. Então, são máquinas servidoras mesmo, como os servidores de TIC. Eles consolidam os dados. Aqui. Aí tem cada um. Process Control, aqui é a unidade de controle de processo, unidade de shutdown de processo, unidade de fogo e gás e o servidor de sincronismo de tempo. Esses servidores, então, são o repositório principal de informações da minha unidade. Eles já estão ali dentro da sala de controle ou próxima à sala de controle. E lá em cima a gente tem as unidades ou as estações de operação e de manutenção. Então, unidade de operação é aquela que o operador fica na frente com o sistema supervisório aberto que ele está controlando a planta. Ele muda o setpoint da planta, ele verifica um alarme, ele vê como é que o processo está funcionando e tal, eles se comunicam com os servidores. Assim, é a nossa arquitetura de automação hoje. Uma arquitetura hierárquica em que você tem o nível de campo, o nível de controle, o nível de supervisão e lá em cima, fora da arquitetura, a gente tem um nível de gerenciamento corporativo, que é o gerente que está lá na sede e que está querendo olhar como é que estão as situações de cada uma das plantas industriais. E como é que é a arquitetura que está sendo proposta pelo Open Process Automation Forum, ou PAS? Ela é totalmente diferente dessa. As pessoas têm mais ou menos a mesma visão. Desde 1966, quando foi inventado o PLC, antigamente era Relé, ou inventado o PLC, essa é a maior mudança de arquitetura de automação desde a invenção do PLC. É muito sério o que está acontecendo. Ela, na verdade, não é um padrão, ela é um padrão de padrões, então eles, o Open Process Automation Forum, ele seleciona padrões abertos da indústria e reúne esses padrões num padrão chamado Open Process Automation Standard. É uma arquitetura totalmente aberta, como tudo do Open Group, é uma arquitetura interoperável, significa que eu vou pegar o cartão do fabricante A de 20 anos atrás que está lá, eu vou tirar ele, vou colocar o do fabricante B hoje, e a minha planta não vai cair, ela vai continuar funcionando. Eventualmente, vão cair os pontos daquele cartão ali, mas aquilo ali pode ser relocado. isso aí é uma questão de manutenção rápida. Eu não tenho mais problemas de interfaces, ele na verdade padroniza as interfaces lógicas e físicas, e aqui eu vou fazer um zoom in ali na interface, interface de software, então, não tem o Google Play, lá o Apple Store, então vai ter um Automation Store da vida, que, eu estou falando, é uma ideia, é só para ilustrar, não sei se vai ter um Automation Store, mas a camada de aplicativo vai ser liberada para qualquer pessoa desenvolver, qualquer pessoa, inclusive aquele garoto de 12 anos lá do interior da Índia, que é um gênio na computação, esse cara vai desenvolver uma solução que vai servir para qualquer planta industrial, porque esta camada de software está padronizada. Então, a interface de software de programação, uma interface de comunicação padronizada, então, qualquer comunicação vai ser padronizada, não tem mais como usar protocolo proprietário, nem protocolo fechado, e o outro nível de padronização, que vai ser a última parte do Standard, que é a padronização de interface física. Então, conexão de cartão, conexão de ponto de I.O., interface de leitura, por exemplo, externa, vai ser um USB-C da vida, todo mundo vai ter que ter essas portas. É uma nuvem de automação, não tem mais nível hierárquico, e permite o desenvolvimento de aplicativos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ele padroniza essa parte intermediária, ele não entra em sistemas de business, e ele não entra em sistemas de campo. As redes de campo, já tem algumas redes de campo que funcionam bem, tem bons padrões. E também não entra em sistemas de segurança. A parte de segurança não está coberta. Ele vai entrar no sistema de I.O., no sistema de processamento, e no sistema de controle avançado, aquele que olha a planta inteira. Ele é baseado em alguns nomes. Basicamente, vocês precisam saber o que é um DCN, um DCP e um DCF. DCP é a plataforma física aonde roda qualquer coisa que vocês quiserem. Distributed Control Platform. Essa é a parte física. Isso aqui é um DCP. O DCN é um Distributed Control Node, que é a parte física mais a parte lógica. A parte lógica é o DCF, o Distributed Control Function. Então, um DCP roda N DCFs, um para cada função. E o conjunto de DCP com DCFs forma o DCN, Distributed Control Node. Tem um barramento e nesse barramento estão conectados todos os DCNs. DCNs de controle, DCNs de supervisão, DCNs de manutenção. Num único barramento. É o OCF, ou Pass Connectivity Framework. O que eu posso fazer? Eu posso ter um DCN como Gateway. Então, eu tenho um sistema meu já instalado e eu faço um Gateway para ele. Não é o ideal. Eu posso ter um sistema que roda internamente um DCF. Ele é uma plataforma já existente, mas que roda um DCF. É capaz de rodar aplicações, mas ele não é totalmente padronizado. ou eu posso ter um DCN completo que roda inclusive os aplicativos padronizados. Por que o Open Process Automation Forum está fazendo essas etapas ou essas possibilidades? Para que a gente possa ter uma transição das arquiteturas atuais de automação para as arquiteturas que estão sendo propostas. Finalmente, vamos falar do futuro. melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E esse é o último slide falando das tendências. O que a gente tem de tendências aqui? A publicação do Opass no Open Group até 2019 e pela ISO em seguida. vira um standard mundial. A ISO basicamente encapa e carimba o padrão do Open Group. Tal a robustez da metodologia do Open Group. Então, ela empacota e carimba, vira um padrão mundial. Atenção, isso aqui é quem é fornecedor de automação. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. adoção do Opass como padrão da indústria de óleo e gás até 2020. A partir do final de 2020, não é a Petrobras, mas a ExxonMobil, que foi quem fundou, falou isso lá, e a tendência é que seja seguida por outras, só vai comprar os fornecedores que forem aderentes ao Opass. Certo? É tão simples quanto isso. Você pode não adotar o Opass? Pode. Mas não vai vender para os membros do Open Group, que são todas as indústrias mesmo de petróleo do mundo. Mais a NASA, mais outros. Acho que todos, sei lá, estão lá. Não é uma boa ideia. Fornecedores, não, os novos projetos, a tendência é os novos projetos incorporarem desde as suas fases iniciais, nós estamos começando um projeto na Petrobras, um projeto básico agora, que vai ser o guia dos nossos próximos projetos. Ele ainda é interno, confidencial, mas nós estamos começando agora. Já vamos adotar a nomenclatura e os padrões base do Opass. Então, sim, o projeto vai sair daqui a dois, três anos, vai sair o mais aderente possível ao Opass. Os fornecedores vão se diferenciar pelo serviço e pela qualidade das aplicações e não mais por padrões próprios. E as tendências da Petrobras? A Petrobras está no final do processo de afiliação ao Open Group. Nós estamos falando em uma questão talvez de alguns dias. A Petrobras está acabando os processos internos lá para poder se afiliar ao Open Group. e a Petrobras vai ser atuante nos fóruns do OPAF, que é esse de Process Automation, e também no chamado OSDUF, Open Subsurface Data Universe Forum. Se vocês não sabem o que é, é bom saber. É um fórum também que começou com todas as meias de petróleo para quebrar os silos de reservatórios, poços, sísmica, fazendo um padrão mundial de troca de informações tudo na nuvem. Certo? Recomendação minha, olhem isso aqui. Finalmente, essa apresentação está disponível nesse endereço. Quem tiver telefone e quiser tirar o QR Code aí. pedroveira.com barra Open Group 2018. Aí tem o meu e-mail. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que tenhamos uma participação cada vez maior aí do nosso Open Process Automation Forum no Brasil a partir do ano que vem. Obrigado aí Open Group, obrigado Roberto, obrigado a vocês. Obrigado.